Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. Problemas de coluna podem garantir aposentadoria por invalidez? Esta é a pergunta de Alício Medeiros da Bahia, Sandoval Sampaio de Alagoas, Delson Lima e Maria Anunciada, aqui de Pernambuco. Em alguns casos existe a possibilidade de se aposentar, mas não por motivo da doença, e sim pelas consequências físicas provocadas pela doença. Muitas pessoas pensam que é a doença que vai levar a aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença. Não é bem assim que funciona no INSS. Muitas vezes o cidadão pode ter a doença e não o incapacitar para o trabalho. É necessário que esta doença incapacite o cidadão para o trabalho, que pode ser uma incapacidade temporária, no caso ele recebe o auxílio-doença, depois ele volta a trabalhar, ou pode ser uma incapacidade permanente. Neste caso, o INSS aposenta por incapacidade permanente, a antiga é a aposentadoria por invalidez. De acordo com especialistas, há trabalhador que tem problema de coluna e pode trabalhar. A aposentadoria só é concedida para pessoas que, por algum motivo, estejam impossibilitadas de trabalhar e que coloquem em risco sua subsistência. Porém, é importante lembrar, antes de conseguir a aposentadoria, o segurado pode atravessar um período de incapacidade temporária, sendo coberto por outro benefício, o auxílio-doença. Acabamos de falar sobre ele. E como dissemos, somente quando é constatado que realmente é impossível a recuperação deste trabalhador, o auxílio-doença é convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. As doenças de coluna que podem ter quadros bem agravantes. A osteofitose, mais conhecida como bico de papagaio, a protusão discal, hérnia de disco, discopatia degenerativa e Cervicalgia. Essas são as doenças de coluna mais comuns que podem levar ao auxílio-doença ou até a aposentadoria por invalidez. Vejam que, para saber se o trabalhador está incapacitado para o trabalho, é preciso passar por uma junta médica, ou seja, a perícia do INSS. Então, neste caso, é bom que o trabalhador tenha um acompanhamento médico externo. A orientação e diagnóstico do seu médico podem facilitar o afastamento temporário ou permanente, assim como a liberação de algum benefício, ou seja, ou o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Os fatores que levam à concessão da aposentadoria por invalidez. Além da doença que causa a incapacidade, é necessário observar exames, idade, grau de escolaridade, meio em que vive, profissão e a função desempenhada e o relato do trabalhador sobre esses sintomas, além de ter contribuído pelo menos 12 meses ao INSS, o chamado tempo de carência. Não cumprindo a carência, será negada a aposentadoria. Mas, como sabemos, toda regra tem a sua exceção e na carência não é diferente. A concessão da aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais, porém, em algumas situações, o segurado fica isento dessa obrigação. Se o trabalhador não tem conhecimento de tudo isso, ele pode pedir ajuda a uma especialista da área, um advogado trabalhista. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que o acompanhante é permitido na perícia médica. Para isso, o segurado precisa preencher um formulário de acompanhante que pode ser acessado no site do INSS. Esse documento deverá ser entregue junto com a documentação de requerimento do benefício. O acompanhante fará uma declaração no formulário na qual assume legalmente que não pode interferir na realização da perícia. Ele é apenas um acompanhante que não pode se manifestar. Porém, o médico perito poderá negar a permissão de um acompanhante se ele, o médico, achar que existe risco de obstrução do trabalho. Então, respondendo a Alício Medeiros, Sandoval Sampaio, Delson Lima e Maria Anunciada, existem possibilidades do cidadão conseguir tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. Cada caso é um caso e não é a doença que vai levar o cidadão a esses benefícios. É o que a doença causa em termos de não deixar, não permitir que o cidadão trabalhe. É a incapacidade para o trabalho que essas doenças deixam que vai fazer com que o cidadão possa, tenha direito a esses auxílios. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Também se não gostou, deixe seu comentário que é muito importante para o nosso canal. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.